Muito bom, tava precisando mesmo aqui em Vicente Pires. Ainda mais nessa época, né? É, época de chuva, fica ruim se a gente vai parada, né? As novas paradas já estão sendo implantadas em Vicente Pires. Mas se por um lado melhorou pra quem pega ônibus, por outro ficaram o entulho e as sobras de construção, atrapalhando a passagem dos pedestres. Aí eu pensei, não, daqui deve tirar no final de semana, até hoje nada. E a gente tem que passar pela rua, no meio do trânsito, nessa lama. As paradas começaram a ser construídas no final de outubro. Essa aqui, da Rua 8, inclusive já está pronta. O problema é que Vicente Pires passa por um processo de implantação de galerias pluviais. E pelo projeto, tudo isso aqui vai ser arrancado. Cada parada custa em média 18 mil reais e deve ter abrigo, calçada e acessibilidade. Mas na Rua 7, o ponto foi construído invadindo parte da pista. Mesmo assim, o DF Trans diz que considerou a obra de águas pluviais e que os abrigos foram construídos afastados dos locais onde será feito o alargamento das vias. O que estão fazendo é um erro total, é desperdício de dinheiro público. A administração de Vicente Pires também diz que essas paradas novas não vão ser demolidas. Ainda assim, eu preciso te mostrar de novo a imagem. Olha a parada avançando na pista. Mesmo se alargarem a via, o asfalto vai contornar a parada? É isso que estão dizendo? Não precisa ser nenhum especialista para perceber essa lambança toda. A obra está errada e para consertar isso aí vai gastar mais dinheiro público. E o pior, não querem reconhecer. E o pior, não querem reconhecer.